Olá amigos, o vídeo de hoje é dedicado à bela praia da Ponta Douro. Na minha opinião pessoal, a melhor altura do ano para se visitar a Ponta Douro é após a passagem das festas do ano novo, onde o verão ainda se mantém e as praias estão muito mais calmas. No final de janeiro, início de fevereiro, o restaurante se encontra na sua meia-ocupação, o que normalmente leva a melhor qualidade de serviço. Conforme se pode observar pelas imagens, o nascer do sol da Ponta Douro é espetacular, e é algo que parece ser apreciado. O Motel do Mar é um local que traz muito boas recordações da minha juventude. no seu bar derreti muito pouco dinheiro que na altura tinha. A praia de frente ao Parque Campismo é mais calma do Ponta Douro, por consequência é a zona preferencial dos banhistas e para lançamento dos parques. no seu bar de janeiro. No seu bar de janeiro, o mar de janeiro vai ter um bar de janeiro. no seu bar de janeiro. O Sunset Shack da Ponta Malongan é um dos meus locais prediletos para ver o Porto do Sol. As imagens seguintes não querem dar uma imagem negativa da Vila da Ponta do Ouro. Elas apenas chamam a atenção de que um dos subprodutos dos ajuntamentos humanos é o lixo. Também convém recordar que a situação atual é muito melhor do que antigamente, onde não havia recolha de lixo e cada um dos habitantes da vila deixava o lixo onde quisesse. O Sunset Shack da Ponta Malongan é um dos habitantes da vila deixava o lixo. Com muita alegria constatei que na Vila da Ponta do Ouro o surf é uma modalidade de enfranquecimento e com crescente popularidade entre a população mais jovem. Ainda estás a ver este vídeo? Eu agradecia-te que carregasse no botão like e subscribe. É grátis e ajuda o canal. Espero sinceramente que tenham gostado do vídeo. Despedindo-me agora com imagens de um glorioso nascer de sol típico da Ponta do Ouro.